Fala galera, bom dia. Vou dar uma dica pra vocês de troca de cabo de vela do Gol MI, né? Isso serve tanto pro Gol 1016 válvula ou pro 8, que nem esse. A sequência dele, o primeiro cilindro, né? O segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro cilindro é sempre depois dessa marca aqui, ó, desse ponto de referência, dessa travinha. Tem uma aqui e outra aqui embaixo, aqui, ó. Tá escondidinha aqui, ó, tá? Então sempre o primeiro, ó, o primeiro, tá? O primeiro, que é o primeiro cabo, né? Aí vem o terceiro, que é aqui atrás, aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, o terceiro é esse aqui. O quarto e o segundo. Então vamos lá. Primeiro cilindro, depois aqui embaixo, o terceiro, né? O quarto e o segundo, que é em sequência, ó. Primeiro, né? Ele vem, o segundo, o terceiro e o quarto. Ele faz assim, ó. O motor é anti-horário, né? Ele vira assim. E você fez uma preventiva, desses carros é sempre bom trocar cabo, vela, tampa. E se der também, o rotor, eu tiro o rotor e dar uma lixada, né? Pra ele ficar 100%. Trocar as velinhas também. Aí fica em benição, boa. Entendeu?